Olá! Vim com mais um projeto hoje, bem interessante pra vocês que gostam de pintura em tecido. Eu hoje vou mostrar pra vocês uma aula pintando no tecido de linho. É um linho com viscose junto. E eu quero mostrar pra vocês, né, nesse projeto que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer dois iguais. Então, eu fiz um, olha aqui, ó. E eu quero mostrar ele pra vocês, que é um projeto de casinha de passarinho. Com um passarinho, tá? A casinha, florzinha, graminhas, né? Então, neste projeto, eu vou fazer ele passo a passo com vocês. Na verdade, ele é um passo a passo mesmo. Ok, gente? Eu vou deixar ele ali do lado, tá? Porque eu quero fazer ele igual, tá? Pra isso, eu tenho esse tecidinho igual aqui, ó. E depois, quando eu for fazer a colocação deles, vocês vão poder me acompanhar também. Porém, num próximo vídeo. Mas, esse aqui, agora, nós vamos fazer juntos. E, gente, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Eu, quando me mudei, eu tinha uma tabuinha de MDF com cola permanente, que eu colava, largava os paninhos, pra mim poder pintar. E eu me mudei num dia que tava chovendo e acabei perdendo, molhou e o MDF, vocês sabem, né? A gente perde. Aí, eu tinha essa daqui, que eram dois, no caso, né? Era uma parte de MDF também, um pouco mais grosso, que eu tinha de placa na minha loja. Mudei o nome do meu trabalho, do meu ateliê. Não tenho mais aquela loja que eu tinha lá no centro. Eu, agora, trabalho em casa e, então, eu não precisava mais dessa plaquinha. Aí, eu peguei, cortei ela no meio e fiz essa parte. Só que ficou com essa parte... Esse lado tem o letreiro. Só que, porém, como a minha cola, ela está um pouco já estragada, eu tinha passado ela nesse lado e ela não... Eu fui limpar e ela não quis sair. Daí, eu colei um plástico aqui, pra não grudar na mesinha, até que venha a minha tabuinha nova. Então, eu fiz esse lado, eu passei a cola permanente. Daí, eu tô colocando aqui o pano pra pintar. Então, eu vou colocar aqui pra pintar, como eu falei pra vocês, né? Eu vou colocar ele aqui, tá? Ele ainda não tá com o risco, ó. Nós vamos fazer o risco dele juntos também, tá? E... Então, ó, eu colei. Só que, claro, se o risco ficar muito apagado, nós só vamos ver as outras flores que tinham as coisas, as letras que tinham que ir por baixo. Mas, como eu fiz o risco, eu criei esse risco pra mim, tá? Olha, vou mostrar aqui pra vocês. Eu criei ele pra mim, ó. Eu criei o meu risco. Eu fiz o meu desenho. Essa parte do risco aqui embaixo é a grama, tá? Os capinzinhos. E aqui é a casinha com o passarinho. Vou aproximar um pouquinho mais perto, pra vocês poderem ver, ó, a minha casinha, o meu risco. Eu fiz esse risco. Aí, agora, eu vou transferir esse risco aqui pro meu paninho. E, pra isso, eu vou usar o meu carbono, que eu consegui em preto, tá? Ele já tá quase no fim, ó. Vou colocar o lado mais preto pra aqui, pra mim poder passar o meu risco. Ó, vou centralizar aqui, ó, o meu risco, tá? Vou dividir direitinho, tá? Espero que consegui, né? Vocês também cuidam isso, sempre pra centralizar o desenho direitinho ao meio, tá? E daí, então, eu vou, eu vou passar meu desenho. Eu vou riscar novamente por cima de cada tracinho aqui, pra poder fazer o meu passarinho, ó. Passar todo o meu risco, né? Porque eu preciso que ele passe todo, pra mim poder enxergar lá no outro lado e poder fazer a minha pintura lá, ó. Então, aqui é as peninha, ó. Eu estou um pouco resfriada, mas acho que nem é resfriado, que na verdade é uma sinusite. Mas isso tá incomodando bem bastante. Que é o pezinho, né? Olha. Eu vou passar todo ele, ó. Quando vocês forem fazer, ó, é importante, né, passar o risco. Provavelmente, se vocês forem fazer como eu estou fazendo, né? Aqui a gente pode fechar. Aqui é a portinha da casinha, né? E aqui é a madeirinha, né? A sustentação da nossa casinha. Que ela está em cima ali, ó. E aqui é o palanquezinho, aonde que ela tá firmada. E aqui embaixo, então, nesse caso, sai a graminha, tá? Ali eu coloquei meu nome, Helena, né? Botei Helena. Meu nome, na verdade, do canal Lena Arte Doces e Arte, o meu nome é Helena Maria. Mas, no canal, eu me chamo Lena Arte. Então, eu sou a Lena, né? E estou hoje fazendo mais um projeto com vocês, tá? Que é que, ó, e apareceu direitinho. Então, nesse lado, eu esqueci, ó, de fazer a parede da casinha. Mas, aí, a gente pode fazer com o lápis, tá aí, ó. E começando o nosso trabalho, né? A nossa pintura, tá? A gente pode começar pela parte que a gente quiser. Mas, eu preferi deixar o passarinho por último. Então, nós vamos fazer agora... Vamos começar a nossa pintura. Tá? E nessa pintura, como o tecido aqui, na verdade, ele tem a trama um pouquinho mais aberta que da... Do pano de prato, da sacaria, né? Eu não usei clareador incolor, não usei diluente. Eu passei a tinta direta, tá? E eu comecei fazendo o fundo ali, a primeira parte clarinha da casinha. Eu comecei fazendo com o amarelo bebê. Tá? E é só essa parte aqui, ó. Não chega aí em todas as beiradas da casinha, ó. É só um pouco pra poder realçar, ok? Realçar a cor clara, onde que pegou a luz, na nossa casinha, tá? E aí, eu ainda usei... De cor clara aqui, eu ainda usei um pouco do marfim aqui junto, pra não ficar muito amarelo. Porque, na verdade, eu não queria que a tinta ficasse ali um amarelão. Eu queria que ficasse um... Achar o meu... Meu... Acho que tá aqui nesse lado. Um pouquinho, eu vou... Eu já volto com vocês, vou pegar minha tinta. Voltei. Tô aqui com o marfim, tá? Só pra dar mais uma clareadinha nesse amarelo bebê aqui. Tá? Olha aí, ó. Uma mínima coisa. Não é difícil de fazer uma pintura. Você que está preocupada, tem dificuldade pra fazer uma pintura. Não se preocupe. Vai com calma. Não deu certo de uma vez. Vai dar na outra, tá? Gente, e agora eu vou usar o verde oliva. Tá? E o verde oliva, eu faço isso daqui, ó. Como se fosse uma folha, como se eu estivesse pintando uma folha. Olha aí, eu sigo até ali, ó. E daí, eu puxo ele nessa direção, ó. Pra baixo. Se passar um pouquinho ali, não tem problema, tá? Se faltar, a gente pode até pegar um pouquinho a mais. E vai dando certinho. Depois, a gente ainda vai clarear um pouquinho mais essa parte do... Mais clara aqui com o branquinho. Nós vamos fazer a luz da casinha, tá? Ó. Puxa tudo. Aqui assim a gente faz isso. Ó. Essa aqui é a parte de baixo aqui. A gente passa o verde e puxa ele pra cima. Puxando ele pra cima. Não faz mal que desce um pouquinho. Aqui posso deixar passar, não há problema. Porque a cor que nós vamos colocar aqui vai dar certo com essa parte aqui, tá, gente? Ó. Agora, onde não vai outra tinta... A gente precisa cuidar um pouquinho, tá? Aqui no passarinho, ó. Também, ali também é uma partezinha mais escura. Aí, a gente pode até fazer isso daqui, ó. E aqui por baixo da porta da casinha. Tudo puxando pra baixo. Fica legal. E daí, aqui na parte de cima, não. Porque vai ser a parte clara. Então, nós vamos fechar o nosso verde-oliva. Tá? E vamos abrir o nosso branco. Eu vou dar uma limpadinha no meu pincel, que ele tá com verde-oliva. Pra aproveitar bem o branco. Pra fazer as luzes que a gente precisa, tá? 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 Ó, agora nós vamos dar essa clareada, tá? Ó, aí, ó. Com o branquinho. Não é muito, mas esse pouco com o branquinho já vai dar uma cara nova pra casinha. Uma cara de casinha bem pintadinha. Olha aí. Então, aqui por baixo, gente, ó. Aqui, assim, vai ter que ter uma luz. Então, nós vamos fazer essa luz aqui, ó. Olha aí. É isso aí. Pronto. A nossa casinha tá pronta, né? A parte de dentro. E agora, nós vamos fazer o telhado. O telhado dela eu fiz com marrom... É um marrom rústico, tá? E aí... E aí... Amém. 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 Isso aí, agora a portinha da casinha, eu já vou aproveitar que eu tô com esse marrom, eu vou fazer a portinha da casinha também, tá? E agora, essa parte do biquinho, depois a gente acerta ela fazendo o biquinho. Aqui, ó, a gente vai dar uma luz aqui, ó, porque ali ficou clarinho, então, essa parte aqui tá por baixo. Só que eu prefiro dar uma luz aqui assim, ó, tá? Olha aí, ó, pra realçar a nossa portinha. Ah, isso aí. E ali, no telhadinho, a luz bateu aqui de cima, ó. Ó, vou pegar um pouquinho mais de branco. O amarelo bebê é tão perfumado, dá um perfume na pintura. É outra coisa. Olha aí, gente. E aí, está o telhadinho da nossa casinha, gente. Olha que lindo que tá ficando. Essa parte da madeira, eu usei o siena natural fumê, ó, e o sépia, pra escurecer e branco. Eu achei que essa é mais difícil pintar nesse tecido. Eu quis fazer um aproveitamento aqui, né? Que eu ganhei muitos retalhos de tecido de cortina. E esse aqui é aquele linho de tecido de cortina, que eu estou aproveitando. E eu pensei, vou ver se der pra pintar nele. Eu quero fazer depois um caminho de mesa. Tá? É uma mesa pequena. Tá? Eu quero fazer um caminho de mesa com ele, né? E vai ficar bem legal. Eu já fiz o outro. Tá? A parte clara aqui é por dentro mesmo, ó. É como se fosse uma madeira redonda, um pau roliço, que eles chamam a madeira roliço. É isso daqui, né? Olha aí, ó. E agora, a gente vai escurecer a outra parte, mas daí já podemos deixar o branquinho fechado. Dá mais um toquezinho aqui pra misturar melhor as tintas. Agora, aqui, nós vamos usar o sépia. Pouca coisa no pincel. E vamos fazer o escurinho aqui, ó. E vamos fazer o escurinho aqui. Isso aí, gente. Olha só. Isso aí. Aqui desse outro ladinho. Não é difícil, como eu falei pra vocês, ó. Não é difícil. E vamos fazer o escurinho aqui. De baixo pra cima aqui. Eu vou dar mais uma escurecida, ó. Com o sépia. Até porque depois aqui, ó. Vai dar a grama, né? Por cima. Isso aí, ó. Agora, a casinha tá pronta, tá? E agora, nós vamos dar uma limpada no pincel de novo. E vamos... E vamos... Ao passarinho. O passarinho, eu fiz com um amarelo cádimo. Passei o amarelo cádimo por todo ele. Menos o bico e os pezinhos. Ó. Tchau. 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 Depois deste agora, eu usei o branco pra fazer as partes claras. Passarinho. Vou tirar o excesso do amarelo aqui, ó. Pra cada tinta poder fazer o seu efeito. Aí, eu usei o branco pra fazer... As partes clarinhas do nosso passarinho. Passarinho. Mais sozinha, a gente vai definir, né? Ó. E aqui... A gente vai fazer essa parte um pouquinho mais clarinha também. Tá? Aí. E agora, nós vamos tirar o branco do pincel. E nós vamos usar aqui agora o cerâmica. Vamos ver aqui, esse aqui é caramelo. Vamos ver aqui. O cerâmica. Daí, nós vamos fazer as partes escuras do nosso passarinho com cerâmica. Tá, gente? O meu cerâmica já tá velho também, já tá precisando passar num processo. Mas, tudo tem seu tempo. Olha aí. Esse foi cerâmica ou foi marrom? Acho que foi marrom. Perdão, gente. Eu acho que não foi. Eu preciso que eles ficam iguais. Deixa eu ver onde tá o marrom aqui. Esse é sépia. Eu acho que ele é marrom. Esse é rústico. Já quero entrar. Deixa eu ver onde tá o marrom. Deixa eu ver onde tá o marrom. Eu já volto com vocês. Voltei com vocês, já achei meu marrom. E vamos lá. Então, com o nosso marrom. Agora mudou. E... Essa parte mais escura toda a gente fez no outro marromzinho. Então, a gente vai fazer toda ele com marromzinho. Até porque eu procurei, porque poderia fazer com qualquer outra cor. Mas, como eu quero este tecido pra fazer... Um numa ponta e o outro na outra do nosso... Caminho de mesa. Então, ele precisa ser igual. Tchau. 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 Amém. 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 Vamos definir o papinho dele um pouquinho mais amarelinho ali. Amém. Vamos usar o branco novamente, nós trazer aquela cor da luz mais clarinha aqui, ó. Amém. Amém. A parte do olhinho. E agora a gente vem com o preto. E esse pincelzinho bem pequenininho... Não bem pequenininho, mas acho que até esse aqui é o número 2. Já tá bem velho, meu. Aqui eu vou dar um pinguinho de preto, ó, e vou aqui fazer o biquinho dele, ó. Isso aí. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, os pezinhos dele. A ternia. Isso aí, gente. Agora, nós vamos definir com o branquinho. Um pouquinho a coisa também. Nós vamos fazer aqui, ó, uma luz na perninha, mostrando a junta da perninha dele, ó. Quem não consegue fazer com esse pincel, não se preocupa, pode fazer com o pincel zerinho, ó. Eu também vou usar o zerinho aqui, ó, pra deixar uma marquinha, ó, um pouquinho. Ó, no dedinho, ó. Olha aí. E também, aqui no biquinho, a gente vai fazer aqui, ó, a divisória do biquinho. Pronto. Depois, se a gente quiser ainda, quando tiver mais seco, dar uma retocadinha, também pode. E aqui, com o pretinho, nós podemos ainda fazer a unha dele, ó. Isso aí, ó. Aqui em volta, male, male um pouquinho, ó, do olho. Olha aí. E esse passarinho, ele está espiando a casinha, se não tem nada lá dentro, se ele pode entrar ou não. Gente, agora nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos fazer a grama aqui, tá? E aí, nós temos a grama e as florzinhas. Então, eu vou fazer a grama, que vocês já sabem como se faz, e já volto com vocês, tá? Voltei pra mostrar pra vocês como ficou a parte da grama e da florzinha, tá, gente? Pra não fazer um vídeo muito grande, tá? E quero pedir pra vocês, quem não é inscrito, se puder e quiser se inscrever no meu canal, eu fico muito satisfeita. A todos os inscritos, um beijo no coração de vocês. Meu agradecimento a todos que têm deixado seu like, eu vejo que tem tão poucos likes. Será que não gostam dos meus vídeos? Tem tão poucos comentários? Será que é possível, quando você entrar no meu canal pra olhar meus vídeos, você já curtir? Se não é inscrito, já se inscrever e já deixar seu comentário no decorrer do vídeo, ok? Eu agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo, com muito amor no coração, desejando toda a benção do mundo a vocês todos do meu canal, ok? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.